Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nas últimas 24 horas, a Polícia Militar apreendeu 17 pessoas e apreendeu 5 adolescentes, em Manaus e no interior. Os crimes foram vários, entre eles tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e homicídio. Além disso, um forajador da Justiça foi capturado na Rua Cravinho, bairro Jorge Teixeira. Segundo informações, o crime praticado pelo indivíduo é de homicídio. E aqui na capital amazonense, as equipes policiais apreenderam 136 porções de entorpecentes, 3 armas de fogo, 7 munições intactas e 472 reais em espécie. As prisões foram registradas em 9 bairros de Manaus. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouso.